Olá, gente querida que está sempre acostumada a me acompanhar no Mimos da Tatal. Hoje vamos fazer um porta-toalha de prato lindo. Vamos lá? Vamos aprender comigo? Então, vamos lá. Para começar, gente, nós vamos fazer um círculo. Eu sempre pego na minha cozinha esse prato aqui com 23 centímetros de diâmetro. Posso mostrar bem certinho para vocês verem, mesmo que sejam enjoadas, ok? De me ouvir, de ver, eu mostrar a mesma coisa. Para quê? Para nós encaparmos o nosso CD. Tem que ser um círculo de 23 centímetros de diâmetro, ok? Então, aqui já tem pronto. Nós vamos começar assim. Fazer o círculo, aquele fusticão que nós estamos acostumados a fazer. Olha, todo mundo aí já sabe como fazer, não é assim? Então, fechamos todinho e colocamos um CD ou DVD, o que você iria jogar fora. Depois de fechadinho. Então, aqui já tem um pronto para adiantar o nosso vídeo, para não ficar vídeo chato e enrolado, ok? Então, aqui nós já encapamos um CD aqui, olha. Ou DVD, ok? Então, já está aqui. Aqui já coloquei um pedacinho da... Isso aqui é uma elanca, tipo elanca, malho que você tiver. Pode ser qualquer tecido que você tiver aí. Aqui peguei da mesma elanca um pedacinho de tecido. Eu vou medir aqui para vocês, mas não tenho costume, não. Que eu boto... Cada um bota da sua maneira, né? 18 centímetros, no caso aqui. Está dobrado aqui, são 18 centímetros de comprimento aqui. Eu gosto de colocar aqui bem assim, olha. Pertinho aqui, se não botar muito longo, quando você pendura a toalha de prato, fica muito lá embaixo. Peguei já um pedacinho aqui também, para botar na mesma distância, para colocar aqui em cima aqui, onde vamos colocar na nossa parede, ok? Então, o que você vai fazer, Tarsia? Nós vamos fazer, olha. Já cortei vários círculos aqui. Esse aqui tem... Deixa eu ver aqui. 10 centímetros de diâmetro, não é? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui com malha, o que você tiver aí, gente. Você vai pegar a malhazinha, fazer o fuchiquinho, como estou sempre mostrando para vocês. Vamos encher, como estou sempre mostrando para vocês aí. Olha, mas tem sempre gente chegando no momento, não é? Em nosso vídeo. Então, não sabe fazer nada, não tem noção. Então, é para você que está chegando aí agora, que eu estou ensinando esse fuchiquinho aqui, que nós vamos fazer, sabe o que, gente? Cabecinhas de alho. Vamos lá. Já preenchemos aqui o nosso círculo, gente. O que nós vamos fazer? Olha, daqui para cima. Olha, você venha. Para você que chegou aí agora, que está começando a aprender no meu canal, olha, vamos fazer assim, cortando como que fosse os dentinhos de alho. E viemos por aqui assim, olha. Lá e cá. Olha. Aí você vai cortar os dentinhos de alho de acordo com o tamanho que você gosta. que quando nós vamos comprar na feira, nós não gostamos de dente pequenininho, né, gente? Então, não tem tamanho certo. Olha. Você vai fazendo ao seu gosto, como se você fosse comprar a cabeça de alho para você, ok? Então, aqui fiz com os dentes bem grandes assim, olha. Como eu gosto de comprar a minha cabeça de alho. Aí sempre vindo aqui atrás e arrematando. Bem arrematadinho para não soltar, né? Isso aqui, gente, é malha de camisa. Que você não usa mais, você vai aí, pega aí e faça isso que eu estou fazendo aqui, ok? Aí eu vou fazer o quê, tá, C? Eu vou fazer as minhas cabeças de alho. Aquelas cabeças de alho arrochadas, não tem? Que a gente compra meio arrochada. Vocês verem aí, eu gosto muito das qualidades de alho. Por quê? Porque ele não brota na geladeira. Aí eu venho aqui assim, olha, no meinho aqui, olha. Só o pincelzinho sujo, olha. Dando assim, olha. Bem levezinho. Ok, gente? É a maneira mais fácil para você fazer com tudo que nós temos em casa. Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta, você quer tinta para tecido, o pincel que você tiver aí, você faça. Aí o que você faz, tá? Se eu peguei aqui, ó, que já está acabando a minha cola pano, pode ser qualquer cola que você tiver aí. Olha, vem aqui assim, no meio aqui, pode ser cola quente, o que for. Você vem aqui assim, aqui já cortei, olha, um pouquinho disso aqui, de sisal, ó. Sisal não, uma cordinha aqui. Você corta aqui assim, ó. Para quê? Para fazer aquele esfiapinho que tem na cabeça de alho quando nós compramos. Aí, olha, o que você faz? Ou joga aqui por cima assim, olha, que vai ficar uma graça, olha, tipo cabecinha de alho mesmo, tá vendo, gente? Olha que gracinha que ficou. Olha aqui, tá vendo? Aí, guarde o restinho para nós fazermos aqui a nossa cabeça de alho. Então, aqui eu já fiz um total de, olha, fiz uma cabeça de alho, tem de todo o tamanho de círculo, com 12 centímetros, com 8 centímetros, com 5 centímetros, perdão, 8 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Então, vai ser o tamanho que você quiser. Olha como fica lindo, tá vendo? Então, vamos à nossa montagem, ok? Primeiramente, o que você vai fazer, tá? Se eu gosto muito de fazer isso aqui, a cola já tem que estar quente. Quando você começar a fazer seu trabalho, a cola tem que já estar quente. Eu venho aqui, olha, faço isso aqui. Para quê, tá? Se o tecido não correr, não ficar correndo aqui em volta aqui. Você vai pregar as coisas aqui, o tecido está fixo aqui, no CD, ok? Aí, em seguida, o que você vai fazer, tá assim? Vamos colocar aqui, olha. Colocamos aqui, viemos aqui, olha. isso aqui, gente, pode ser fita, pode, o que você tiver aí. Aí, eu venho aqui, olha, aqui nessa direção assim. Venho aqui e já coloco aqui, olha, no meinho aqui, no centro aqui, coloco o que eu vou pendurar aqui, ok? Aqui em cima, na mesma direção que eu coloquei aqui, vou colocar na parede. venho aqui, coloco lá em cima, olha. Tudo eu gosto de colocar aqui antes de colocar as cabeças de alho. Tá vendo, gente? Olha. Aqui, assim, na mesma direção. Agora, viemos aqui, com a cabeça de alho, vou colocar, essa aqui tem 12 centímetros de diâmetro, posso colocar aqui de 8 centímetros, de 10 centímetros que fizemos agora. Colocamos aqui, essa aqui tem 10 centímetros também. Olha. E vamos colocando assim. Ah, gente, me perdoe aí. Antes de colocar as cabeças de alho, vai dar tempo ainda. Eu fiz as folhinhas da cabeça de alho, não são como as folhinhas que a gente faz aí de outros trabalhos. Você põe uma malhazinha assim, qualquer tamanhinho, olha, e puxe ela assim, olha, que ela vai espichar, que a folhinha do alho, da cebola, ela é compridinha assim, né, gente? Olha. Então, vamos colocar aqui, ok? Então, vamos colocar por aqui assim, que ainda dá tempo, que a cola não deu tempo de colar ainda. Vamos colocar aqui. Olha. E aí, gente, vamos fazendo, vamos fazendo da nossa maneira, né? Pendurando assim, como se fosse a... as folhinhas do nosso alho. Colocar assim, aleatório. Umazinha pra lá, outra pra cá. E viemos logo aqui com a cabecinha de alho colando aqui por cima aqui. Olha. Tá vendo? Isso não tem nada de mais, não. Pode colocar por cima depois também, se quiser. Viemos que nós tiramos aqui. Vamos colocar novamente. Olha. Vai ficar linda, gente. Fica lindo. Espero que vocês estejam gostando. Possam acompanhar aí da melhor maneira possível. Vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui assim. Olha. Pode colocar umazinha assim por cima da outra também, que vai ficar bonitinha. Tudo, gente. Tudo é válido quando nós estamos fazendo o nosso artesanato. Que viemos aqui, botamos assim, olha. Uma pequenininha assim, do lado, assim. E assim por diante, nós vamos fazendo as demais. Colocando aqui. Isso aí vai ficar do seu jeito. a maneira que você quiser fazer, você faça. Gente, fica lindo, fácil de fazer. Olha, fica um trabalho limpo. Esses fiapinhos que ficam aqui, nós vamos tirar todos. Vamos lá. Gente, então aqui está um trabalho simples, fácil de fazer. A argola para nós pendurarmos nossos toalhos de prato. Um trabalho simples para nós darmos de presente. Aqui, gente, esses lacinhos que eu mesma faço aqui, olha. mostrar para vocês bem de pertinho, olha. Está vendo? Coloquei aqui no alto que é onde vou colocar na parede. Então, ficou essa graça aqui, olha, gente. Lindo, maravilhoso, fácil de fazer com tudo que nós temos em casa. Ok, gente? Se você não tiver para o mante, pode preencher as cabecinhas de alho com sacolinhas brancas, com algodão, com retalhinho que você tiver aí. Ok, gente? Gente, peço que você deixe o seu like, por gentileza. Não esquecendo de se inscrever. Você que ainda não é inscrito no meu canal, olha que trabalho mais lindo, maravilhoso que eu fiz para vocês, com todo o amor, com todo o carinho para vocês, ok? Não esquecendo de deixar os comentários, que eu amo também os comentários de vocês. E dê uma olhadinha lá nos shorts também e dê um like lá nos shorts para mim, ok? Fiquem todos com Deus. Um beijo para todas as minhas amigas, as inscritas e as não inscritas, as que estão chegando agora no momento, que sejam bem-vindas. e um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, com essas maravilhas aqui, ok, gente? Fiquem com Deus.